Música A Semana é um festival de cinema contemporâneo voltado para a exibição e para a discussão da produção audiovisual. Surgiu há nove anos atrás, dentro de uma necessidade de um espaço de difusão dos filmes mais independentes, de uma produção às vezes mais comprometida com um tema mais político ou com temas que sejam uma discussão mais social e que toda essa crise que a gente está vivendo no nosso cenário político de alguma forma também fomenta não só a discussão, mas também a forma de criação dos filmes. Então são filmes com temas muito atuais, com contexto de gênero, com contexto racial, com contexto político, do golpe. São produções que a gente buscou mostrar também um pouco o quanto o pessoal está antenado e o quanto eles conseguem dialogar com a arte e com a política de uma forma geral. Vamos ocupar as escolas! Vamos ocupar as escolas! Contra a reorganização! Essa seleção traz uma particularidade que eu acho que merece estar aqui porque dá muita alegria para a gente, que é o fato de ver filmes de lugares novos chegando como protagonistas, assim. E é curioso pensar que um vem de Contagem, em Minas, outro vem da Ceilândia, no Instituto Federal, e outro vem do Rio Concavo Baiano. Um desses grandes destaques é o Arábia, que é nosso filme de aberturas, que é um dos filmes que tem feito melhor carreira internacional. O filme do Adirley vem com uma expectativa grande também, novo, a Arábia de Brasília. O Café com Canela, que é da Bahia. Eu acho que é bem flagrante o quanto de resistência esses filmes se propõem a fincar, assim. E acho que a nossa seleção foi uma proposta em ser muito ativo também nessa resistência. Então são filmes que se arriscam em linguagem, que desfazem dogmas estéticos, e são filmes que buscam caminhos novos, assim. Justamente por essa pluralidade, agentes e territórios de produção de cinema brasileiro, né, que não tem mais esse polo, Rio de Janeiro, São Paulo, ou até Recife, que já se consolidou como um polo, acaba desvendando um monte de versões do país, assim. Eu acho que isso é bastante marcante na seleção desse ano. Faz mais de 20 anos que eu não pego num caderno e numa caneta. Pra mim é até difícil de escrever. Mas vocês falaram que era pra escrever alguma coisa importante da nossa vida nesse caderno. Então, eu queria ao menos tentar. Se mostra pros bem em TV. Tchau, tchau, tchau.